Meus queridos irmãos e meus amigos, Pastor Moabel novamente com mais um vídeo. E desta feita eu quero postar um vídeo sobre o inferno. Antes, pois, eu gostaria de ler na palavra do Senhor um texto que fala muito claro sobre o inferno, que não é citado, pelo menos em 60 anos, mais de 60 anos de Assembleia de Deus, e vendo muitos pregadores, mesmo de outras denominações, nunca visitaram esse texto, que diz A quem sobrepujas tu em beleza, desce e deite-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram transpassados a espada, eles cairão a espada, ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhes falarão desde o meio do inferno com os que a socorrem. Desceram, estão entre os incircuncisos, transpassados a espada. Ali está Assur com todo o seu ajuntamento. Em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram transpassados e caíram a espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados a espada e caíram a espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Uma coisa interessante. Muitas pessoas, no final da sua carreira, começam a perder a fé naquilo que creram com o coração e com a alma. Muitos pregadores abandonaram a fé no final da sua carreira. Não sei como isto pode acontecer. Eu tenho aqui uma cópia da Bíblia que foi lançada em português, Deik. Houve muita murmuração por pessoas que não podem aceitar que esta palavra, Deik, apareça desta forma. Diz que está muito grande, que está aparecendo muito. Isso em português. Mas nós temos a Bíblia equivalente em inglês que esta Bíblia aqui. Em nenhum lugar aqui a gente vê a palavra Deik como se vê em português. Para evitar escândalos, para evitar murmuração. Muito bem. Só que na Bíblia original, King James, Aqui nesta Bíblia aparece a palavra inferno no dicionário mais de quarenta vezes. Mais de quarenta vezes. Na versão em português, no dicionário, eu não encontrei a palavra inferno. Eu não sei o que houve. Alguém tirou esta palavra. Não colocaram lá. E eles acham que a Bíblia Deik é o erro. Não. Erro é camuflar a palavra inferno. Ir reduzindo. Ir acabando. Nós temos várias teorias sobre o inferno. Alguns dizem que é um estado de espírito. Outros dizem que o inferno não é literal. Outros dizem que a condenação, o inferno não é eterno. A pessoa cai lá dentro. É como uma folha de papel que cai no fogo e desaparece. Eu acho um risco muito grande a pessoa passar pela vida, ganhar o dinheiro, sustentar a família, comprar propriedades, educar os filhos e depois dizer que inferno não existe. Levando em conta que a Bíblia cita tantas vezes sobre este temeroso lugar, que é a condenação dos perdidos. No texto que eu li, a Bíblia diz que eles falarão desde o meio do inferno. Existem doutrinas que dizem que o inferno é a sepultura. Não, porque na sepultura ninguém canta, na sepultura ninguém lamenta, na sepultura ninguém tem recordação. Mas a Bíblia diz que os mais poderosos dos valentes lhes falarão desde o meio do inferno. Há muitas pessoas que não podem imaginar, que mesmo no Velho Testamento, no último versículo de Isaías, tem uma citação que mostra que a condenação será eterna. Diz que o bicho nunca morrerá. Nunca. Estarão vivos para sempre. É um lugar de extrema tristeza. Nas minhas pregações, eu sempre falo como se falasse pela última vez ao perdido pecador. O púlpito não é lugar de política. O púlpito não é lugar de piadas. Agora eles dizem que tem pastores piadistas. Eu não sei o que é isso. Ficar contando piada no púlpito, não posso conceber uma ideia dessa. O púlpito é um lugar santo. Se a pessoa quiser contar piada, o que eu não acho bom, conta em outro lugar. Mas não no púlpito da igreja. Muitos deles estão entrando pelo caminho da imoralidade. Mas vamos continuar com o assunto do inferno. Em muitos e muitos lugares, a Bíblia afirma que no final haverá o julgamento. E é muito claro que todos os homens haverão de comparecer perante Deus. Eles vão ter que dar conta daquilo que fizeram nesta terra. Você já imaginou pessoas com uma caneta, escrevem leis, assinam leis, que fazem milhares de pessoas passarem fome. Ele mesmo fica muito rico. Mas a pessoa que precisa da ajuda, ele fica na pobreza e na miséria. E você pode ver. Um grande exemplo é a África. Qual é o continente mais rico do mundo? É o continente africano. E qual é o continente mais pobre do mundo? O continente africano também. O que está acontecendo? Alguém está manipulando todo o ouro e toda a prata e todo o petróleo que existe na África. E aquelas crianças inocentes ficam morrendo de fome. Eu não sei como a igreja, eu não sei como nós vamos prestar conta disso tudo. Eu, de minha parte, já tenho mandado algum dinheiro para a África. Pouca coisa, mas eu tenho feito dentro das minhas possibilidades. E as pessoas dizem, ah, eu não posso dar um milhão. Se você não pode dar um milhão de real, dê um real. Procure alguém que seja honesto. Alguém que não esteja enriquecendo com a obra de Deus. Você viu Samuel enriquecer com a obra de Deus? Não. Ele disse, não tomei de vocês nenhuma jumenta. Você viu Paulo enriquecer com a obra de Deus? Não, não viu. Você viu Silas enriquecer? Também não. Você viu algum apóstolo enriquecer? Não. Aliás, o que mais amava o dinheiro foi Judas. E hoje nós temos muitos Judas Iscariotes pregando. Só falam sobre o dinheiro. Porque o coração deles só vibra por dinheiro. Essas pessoas deviam trabalhar na casa da moeda. Porque lá se faz dinheiro como se faz jornal. A rotativa roda em alta velocidade fazendo dinheiro. Deve ser um espetáculo grandioso para aqueles que são gananciosos. Então, por que que estão tirando a palavra inferno da Bíblia? Por que que estão camuflando? Por que estão tirando do dicionário aqui atrás? Por quê? Porque o diabo quer que as pessoas ficam confortáveis com a ideia do inferno. Vocês entendem? O pregador, quando ele sobe no púlpito, a única coisa que ele tem que fazer é mostrar Jesus para os pecadores. E alguém me dirá, e como ele vai viver? O justo viverá da fé. Você pensa que eu recebo dinheiro da igreja? Não. Eu não recebo dinheiro da igreja. Aliás, eu dei as minhas coisas para a igreja. E como é que eu vivo? Eu vivo pedindo? Também não vivo pedindo. Eu vivo pela fé. Deus cuida de mim. O meu pastor, antes de morrer, José Pereira de Castro, um dos maiores pregadores que eu conheci em toda a minha vida. Quando ele estava dando seus últimos suspiros nesta vida, ele disse, meus filhos, Deus cuidará de vocês. Agora, eu criei nesta palavra. Por isso, não preciso sair por aí pedindo dinheiro. Embora precise muito, mas eu vivo pela fé. Esta câmera que estou falando, e que você está me ouvindo, e eu posto vídeos na internet, esta câmera me foi doada pelo meu filho. Uma outra câmera que tenho, também de alta definição, foi a minha esposa que me doou. Eu não saio pedindo para ninguém, mas nós, na nossa família, nós mantemos o nosso ministério. Se você pensa que o inferno não existe, acorde-se. Porque a pregação é céu ou inferno. Não existe outro lugar para ir. Nós temos a vida eterna, tanto no céu como no inferno. É duro ver um pastor no final dos seus dias apostatar da fé e dizer que não existe inferno. Quando os cientistas dizem que existe inferno. Há uns 30 anos atrás, fizeram a escavação e descobriram ruídos horrorosos do centro da Terra, no Alasca. Eu não dei muita atenção na época. Eu pensei que aquilo podia ser brincadeira. Mas eles continuaram. E os sons são horríveis. E se alguém não quiser acreditar, se alguém ignora, que ignore. Ninguém é obrigado a crer. Mas quem não crer em Jesus, já está condenado. Portanto, ao encerrar as minhas palavras, eu gostaria que você tivesse em mente, se você não ouve a palavra inferno nos púlpitos, se não existe pregação sobre isto, para que o pecador se arrependa, é por uma razão muito clara. A mensagem sobre o inferno traz responsabilidade para o pregador e responsabilidade para o ouvinte também. E esta mensagem não dá dinheiro. Eu me lembro que certa vez eu era pastor de uma igreja e chegou um visitante e o demônio se apossou daquela criatura. Eu, ao orar, eu disse, olha, vocês tomem cuidado, quem não tiver a vida preparada pode ter problemas. Então, o pessoal começou a tremer e aclamar por Jesus, o que é muito bom. E eu orei Jesus pela sua graça, bondade, expulsou o demônio. Muito bem. Porque a Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônios. Muito bem. No outro domingo, nenhuma pessoa da igreja foi oculta. Nem um. Por que vocês acham que eles não foram? Porque estavam com a vida estragada. Tinha um medo que outro demônio aparecesse e eles pudessem ser vítimas de possessão demoníaca. Vocês entendem? O inferno existe. O céu existe. Eu conclamo a você tomar uma decisão na sua vida. Abandone o pecado. Abandone a mentira. Abandone o adultério. Tudo que não presta. E se você, o enquanto puder, porque um dia todas as suas obras serão julgadas. As suas e as minhas também. Que Deus tenha misericórdia desta terra. Você quer saber uma coisa. Tem noites que eu passo acordado, às vezes, chorando, tentando entender por que que a pregação agora é só dinheiro. dinheiro. Por quê? Por que só se fala em dinheiro? Onde está o amor pelas almas perdidas? Eles mesmos se perderão. E os filhos podem se perder também. E os netos também. E os bisnetos também. Isto é uma coisa muito perigosa. portanto, eu diria a você com todo desejo no meu coração. Busque o Senhor enquanto você puder achar. E livre-se da condenação do inferno. Agora já é madrugada. Estou fazendo este vídeo aqui no meu estúdio onde eu trabalho com música. é difícil para um pregador se inquietar vendo milhões e milhões partirem para a eternidade sem saber da verdade. Que Deus te abençoe. Seja fiel à tua igreja, aos teus amigos, à tua esposa. Seja amigo do teu pastor. Se algum dia o pastor dizer alguma coisa que você não goste, lembre-se, o pastor é como pai. Às vezes, o pai diz alguma coisa que a gente não gosta. Mas ele é nosso pai. Ele é responsável também pela nossa alma. Muito obrigado por ter me ouvido. um tempo, senhora. E aí